Galera, finalmente chegou o grande dia do combate Eu e meu querido amigo Deletinho Valen Ai, Deletinho Valen Vamos batalhar pra saber quem é o melhor Eu já sei quem é o melhor, não tenho dúvidas disso Mas de qualquer forma a gente tem que batalhar, né mano? Então, vamos lá galera, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar nessa batalha, tá ligado? Como vocês sabem, a gente tem que usar apenas 9 itens na nossa hotbar Então o que eu vou usar? Eu vou usar o Warhammer de Netherite Eu vou levar 2 que são exatamente iguais Eu vou levar 7 maçãs do capiroto A gente vai distribuir elas assim, em 4 barrinhas Eu vou levar uma gel, certo? Que só tem uma As relíquias, eu vou levar as 2 feral claws E o nosso reflection knuckle, certo? São os 3 artefatos que a gente vai usar E vou levar também o crystal hurt como um item a mais Se passar pelo check, a gente joga ele na hotbar, certo? Vão ser basicamente isso aqui que eu vou levar Aí, o último item é nosso querido machado bolado Esse machado aqui galera, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte Ele tem um physical damage piercing armor Que ele tem uma porcentagem de varar a armadura do deletinho Ele tem esse hit kill que dá quando a vida chega em 9,60% E ainda tem também o over healing, 18% Que ele vai adicionando corações amarelos na sua hotbar É basicamente esses os itens que a gente vai levar Deixa eu montar aqui a hotbar certinho Só puxar aqui pra baixo E é isso galera, tá montado a parada A gente vai pegar nossa armadura ali, vai vestir ela Boa sorte pro meu amigo deletinho Que ganha o melhor Lembrando que não existe motivos para vocês ficarem com raiva nem de mim E muito menos dele, né? Perdendo ou ganhando, a amizade continua e a série continua também E é isso, partiu Bora pra arena Pronto galera, tamo aqui na arena, certo? Arena lindíssima do meu querido amigo Zayu Olha isso que linda, que coisa maravilhosa Olha lá cara, que da hora mano Nossa velho Olha que coisa mais maravilhosa Cara, Zayu manda muito Maneiríssimo Olha isso cara Olha que da hora galera Olha, olha, olha o capricho do Zayu velho Meu Deus do céu cara Que coisa mais linda velho Nossa, tá spawnando bicho velho Deixa eu, deixa eu, deixa eu Mostrar aqui pra vocês General Zayu, segue ele lá no Twitch Temos aqui nossos patrocinadores ó Olha que maravilha Nerd ao Cubics E Enxada Host Ah moleque E aqui eu vou finalizar esse take Que esperar a galera chegar Ao lado dos nossos patrocinadores Certo? Bom galera, eu tô aqui na frente dos nossos patrocinadores Certo? Nerd ao Cubo E Enxada Host Nerd ao Cubo é o clube de assinaturas Que envia todos os meses Uma caixa temática diferente Relacionada ao mundo geek O valor por caixa é a partir de R$89,90 mais frete E você pode optar por planos mensais Trimestral, semestral e anual Na caixa sempre vem uma camisa E mais quatro itens que valem R$150,00 em produtos Galera, se vocês usarem o cupom UFC Ganha R$25,00 de desconto na primeira assinatura Além disso também Temos aqui Nosso Enxada Host Galera Certo? Bom galera Enxada Host Pra você também que tá querendo jogar Minecraft com seus amigos É muito simples Basta você entrar no site Enxada Host Que eles vão dar todo o suporte pra você E criar o seu servidor da Minecraft Pra poder jogar com seus amigos, mano Eu tenho um servidorzinho E é muito bom, hein? Se você usar o cupom UFC Você vai ter 10% de desconto Na compra do seu servidor Galera Enxada Host Os melhores servidores do Brasil Então pessoal Estamos reunidos Para a segunda fase Do campeonato Minecraft UFC Dessa vez Nas batalhas medievais E aqui temos Todos os participantes Em ordem Com a pessoa Que eles vão lutar Então Nofaxo e Apu Deletinho e House Fora Expressão e Bruninho LG e Emile Vida E Vinícius XIV E que vença Os melhores Ai meu Deus Eu vou se divertir Deletinho É isso aí É isso aí Bora Deletinho Quer escolher primeiro Ou quer que eu escolha Vai, escolha o primeiro Escolhe aí Eu escolho Eu escolho O que tem 4 Slot 4 Passou o capiroto Ai meu Deus do céu Vai, escolhe Escolhe Número 1 O cara quebrou o resto Número 1 Número 1 Sério que você deixou Número 1 Ateu Nossa Eu falei O Deletinho Ele ainda foi visível Eu vou usar Eu vou usar o Mjolnir Relaxa Tô com o Mjolnir 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto